Vamos aí a mais uma pergunta. Tratamento de gravidez? Gravidez, devo treinar? Quando devo parar? Sim, não. Vamos lá que eu vou te responder agora. Vou fazer tratamento de gravidez. Devo parar agora? Não. Pelo contrário, deve continuar fazendo exercício físico, pois pode até ajudar no seu tratamento da gravidez. No momento que engravidar, aí sim, deve parar pelos primeiros três meses, para ver se está tudo certinho. Após os três meses, volta a treinar normal. Mas isso tudo depende, claro, se a aluna já treinava, se a aluna era sedentária, se não era. Mas não tem problema nenhum. O exercício físico vai ajudar em vários fatores fisiológicos no tratamento da gravidez e durante a gravidez. E lá no último mês da gravidez, aí sim, tem que parar com tudo e cuidar realmente do seu bebê, para ele nascer saudável. Beleza? Simples assim. Não tem mistério. Gravidez não é doença, beleza? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.